A CIDADE NO BRASIL 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 O 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 de mim, mas os que iam passando por ali reprendiam no lugar que se calasse, mas ele clamava bem mais alto, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça, e ele disse, venha me curar. Continua dando seu mal. Vem me curar, Jesus. Vem me limpar.